Rafael já estava há 12 meses procurando emprego formal. Foi com a chegada do final do ano que ele conseguiu uma vaga temporária nesta loja de calçados no centro. Muito difícil. Na verdade já estava difícil. Com a pandemia ficou as coisas mais difíceis. Eu tenho dado o meu melhor em tudo que eu faço, me dedicando mais, tentando aprender mais. Com a chegada das festas de final de ano surgem muitas oportunidades em setores como turismo, entretenimento, serviços e comércio. Para suprir a demanda de vendas do período, esta loja que já tem 23 vendedores, contratou mais 15 temporários que vão iniciar a partir de quarta-feira. E até dezembro, mais vagas podem surgir. Em outubro nós empregamos três vendedores, já para dar um suporte para o dia das crianças. Agora, para o mês de novembro, só esta loja vai empregar mais 15 vendedores. Isso fora atendente de loja, fora estoquista e outras vagas que vão surgir. O trabalho temporário tem vínculo empregatício com carteira assinada e precisa seguir regras específicas, como explica este advogado trabalhista. Como é que ele funciona? Uma empresa A contrata uma empresa B e essa empresa B fornece funcionários para essa empresa A. Então, todo contrato temporário, ele precisa de uma empresa intermediando essa mão de obra. O contrato temporário, ele é possível em duas situações. Ou quando a empresa A precisa substituir funcionários, um funcionário que está de férias, um funcionário que está de licença maternidade, um funcionário que está afastado por algum acidente de trabalho, e aí ela contrata outro funcionário para essa finalidade específica. Ou quando a empresa A tem uma sobrecarga de trabalho, uma sobredemanda de trabalho. E acontece muito no final do ano em alguns setores da economia. Segundo a legislação, o prazo máximo do contrato temporário é de 180 dias corridos, podendo ser prorrogado apenas uma vez por até 90 dias corridos ou não. Aí vai totalizar 270 dias de trabalho. Ele tem o direito à carteira assinada. Essa carteira vai ser assinada pela empresa B, a empresa que faz a intermediação, não pela empresa cliente. E o interessante, o que tem que ser bem colocado, tanto para os empresários quanto para os funcionários, é que esse trabalhador temporário, ele vai receber o mesmo que a empresa A paga para os funcionários dela. A carga horária da modalidade temporária também é de 8 horas diárias e as excedentes geram hora extra. A grande diferença dos direitos trabalhistas é no momento da demissão. Na demissão, ele não recebe aviso, não recebe multa de 40% e não recebe o seguro-desemprego. Agora, na constância do contrato de trabalho, ele vai ter o mesmo direito de qualquer trabalhador.